Sentimentos da sol, apelos da sol Quero dizer, primeiro eu quero agradecer a Jai, tá? Por esse convite maravilhoso que ele me fez De estar aqui na cidade que meu pai nasceu, que os meus avós nasceram Em que eu vivi a minha infância inteira Em que eu vivi a minha infância Eu prefiro Jari Eu prefiro Jari Eu prefiro Jari Eu prefiro Jari Chega aos filhos da lindaria Que te dá pra achar o amor Pra minha alma e a sua vida Descende a fé Que eu me sinto com o seu coração Chega aos filhos da lindaria Que te dá pra achar o amor 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 Agora se me escuta, não tem assuntos Chega a felicidade, vem pra palá Dê-de-de-do mesmo Pega a felicidade Pega a felicidade Tem que ser bom de roubou pra patroa Nowa segunda linha Pega a felicidade Não tem assuntos Pega a felicidade Pega a felicidade Pega a felicidade Tem que ser bom de roubou pra patroa Um ser de novo Música Depois de ir a felicidade O que eu sei O que eu sei Rolinho Que eu vou sempre doar em uma pessoa Que eu estou Mizuja com o meu amarelo Que eu estou com a consciência do amor Olha isso, e quando eu nunca dou Me corta a Meghan, e quando eu nunca dou Sim, eu vou sempre doar em uma pessoa Quando eu não tenhosem o amor Se me zoar tropical, eu não estou com a consciência do amor Ai, 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 ai Que feliz em vale Ai, 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 ai Que delícia Ai, 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 ai Que delícia Ai, 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 ai Que delícia Ô povo! Tudo bem com vocês? Aqui no anil Os meus amigos todos aqui Obrigada Sentimentos da Sol Apelos da Sol Salandeira de Feira E Pérez Alves de Almeida Vocês sabem mais Quero dizer, primeiro eu quero agradecer a Jai Por esse convite maravilhoso que ele me fez De estar aqui na cidade que meu pai nasceu Desde meus avós nasceram Em que eu vivi a minha infância inteira Até os 17 anos Minhas últimas férias Foi carnaval de 1992 E de lá pra cá Eu vi pouquíssimas vezes E a minha última vida foi no palestino De um tio meu De fora Eu soube que ele tinha falecido E eu falei que não deu tempo chegar com o T Mas ainda fui lá do abraço que não tinha Uns brindos e tal Mas quero dizer que eu estou muito feliz Eu vou falar um negócio E eu vou falar um negócio Se essa praça daqui está lá Se eu estava lascada Por que pensa Por que pensa Uma mulher que namorou aqui no barranco Não sei Será que tem algum ex meu por aqui Pelo menos não foi meu Acho que é a altura até quando ele está casado Acho que talvez a mulher Eu não vou nem falar o nome dele aqui Mas eu quero dizer A primeira banda que eu cantei Era uma banda daqui de barrocas Não sei se vocês Mas eu quero dizer A primeira banda que eu cantei Era uma banda daqui de barrocas Não sei se vocês sabem O nome da banda era Sabor de Maçã E aí Quem cantava comigo era adulto da farmácia Era o adulto O irmão dele, Toninho O Rádio que está com o muval O Rádio é o papelista E tinha o Zé que tocava baixo Tinha o Raimão que tinha o Turma Mas aí a gente fez muita zoada Lá para o Salvador Quando estava de férias a gente se reunia aqui Nesses banquinhos nessa praça E a gente aprontou muito Depois foi o ponto que eu fazia na bagaria Não sei se vocês... Não, eu andava de jegue minha gente Na cidade inteira Eu parava na padaria o jegue Amarrava o jegue Eu estava ali atrás e ela dizia Minha filha, era pior do que eu nunca brinca Não tinha uma cerca de arame que ela não flasse Mas eu quero dizer que a gente vai se divertir muito, tá? Eu estou muito feliz Um beijo Jai Obrigado Diga Obrigado Rompiado Minha filha, minha filha também Um beijo, meu nome Vamos dançar? Vamos dançar O Pobôzão O que é isso? O Brasil Para namorá e eu estudei. Música 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 Música